Música Salve, salve meus amigos, tudo certo? Isso aí, sou agora na 29ª edição do Show Rural, grande evento, um dos maiores eventos do mundo, é o gigante evento do agronegócio brasileiro. Quero parabenizar a Divo Groli, toda a equipe, as empresas que fazem parte desse evento, tanto empresas internacionais como empresas nacionais, empresas realmente que fomentam a parte financeira, não só de Cascavel, do mundo inteiro. E esse evento realmente já mostra a força que tem, a força do agronegócio, a força de Cascavel e de seus grandes empreendedores. Parabéns a todos vocês que realmente investem nessa grande cidade, nesse grande evento. Vamos conferir um pouquinho, algumas imagens, pode ver que o pessoal já está saindo. Hoje é mais um dia, teremos realmente essa edição que já é o maior sucesso. E Deus abençoe a todos, parabéns novamente Divo Groli e toda a sua equipe da Copavel. Forte abraço! E Deus abençoe a todos. E Deus abençoe a todos.